Chegamos no terceiro e último bloco. Faltam só mais dois exercícios, pessoal. Não desiste, hein? Continua comigo e força! Primeiro exercício do último bloco é a flexão de braços. Quem consegue fazer na posição normal, tradicional, não tem problema. Faça que é o ideal. Se não, de joelhos, ok? Braços abertos, de joelhos, vocês vão descer e subir por 20 vezes. Não desiste, hein? Façam comigo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Força, pessoal. Tá acabando. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Muito bem! Chegamos no último exercício, pessoal. Como estão aí? Muita dor no braço? Não desiste, hein? O último exercício é o Superman. Pra finalizar, muito bem, hein? Vamos lá! De bruxo, vocês vão estender o braço lá na frente e levantar pra cima as pernas e os braços ao mesmo tempo. Ok? 20 repetições pra finalizar. Vamos comigo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Força! Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Falta pouco! Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Muito bem! Finalizamos, pessoal! Agora descansa 20 segundinhos, dá um pausa de novo nesse vídeo, repete por mais duas séries e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, grave um vídeo fazendo junto comigo, marque a Unimed Sorock, use a hashtag Fica em Casa. Espero que vocês tenham gostado, continue cuidando da saúde de vocês e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal! Tchau!